Gravando, vá com as outras. Tiago Lima, o Bernardo Procópio, mais ou menos assim. Tantas que nem dá pra defender Quantas você já me aprontou Nem seus pais vão mais te proteger Depois dessa que você amou Toda vizinhança vai saber Muita gente já testemunhou Pegue suas coisas e se vá Vá que eu quero a paz que me tirou Pegue suas coisas e se vá, mas vá Vá que eu quero a paz que me tirou Reconhecer já era um bom início Mas por ofício você insiste em me enganar Todo mundo vê o que você não diz Vá com as outras e seja feliz Todo mundo vê o que você não diz Vá com as outras e seja feliz Na cabeça Tantas que nem dá pra defender Quantas você já me aprontou Nem seus pais vão mais te proteger Nem seus pais vão mais te proteger Depois dessa que você armou Toda vizinhança vai saber Muita gente já testemunhou Pegue suas coisas e se vá, mas vá Vá que eu quero a paz que me tirou Pegue suas coisas e se vá Vá que eu quero a paz que me tirou Reconhecer já era um bom início Mas por ofício você insiste em me enganar Todo mundo vê o que você não diz Vá com as outras e seja feliz Todo mundo vê o que você não diz Vá com as outras e seja feliz Vá com as outras e seja feliz Vá com as outras e seja feliz É isso